Nesse mês de novembro se comemora o dia da gentileza. A data foi criada há mais de 20 anos com o objetivo de valorizar ações como respeito, boas maneiras, civilidade, cortesia e educação com as pessoas. Mas afinal, quais são os benefícios da gentileza para a nossa saúde mental? Como ser gentil? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a psicóloga Maíra Janisse. Boa tarde, seja bem-vinda ao ver mais. Obrigada, boa tarde. Um gentil aceitar o nosso convite. Maíra, para a psicologia, como que a gente pode definir? O que é a gentileza? São ações nobres, gentis, corteses, que você aplica no dia a dia, no seu cotidiano, com as pessoas com quem você convive. E por que tem pessoas que parecem ser mais gentis e outras nem tantas? Se você é gentil com alguém, ela não te retribui. Ótima pergunta. Segundo a psicologia, existem traços de personalidade. E segundo um estudo mais recente da personalidade, existem cinco grandes traços. E um deles se chama amabilidade. E esse traço, tem pessoas que tem ele mais desenvolvido. E a amabilidade, a pessoa que tem esse traço mais desenvolvido, já tem essa predisposição de ser mais gentil, de ser mais cortesa. Então, para essa pessoa, é um pouquinho mais fácil exercitar a gentileza no dia a dia. Ah, que bacana. Você que está nos acompanhando, então. Tem gente que já nasce, mas, todavia, você pode desenvolver. A gente foi às ruas também, Janice, perguntar para as pessoas, para elas, como que elas definem, como que a gentileza impacta no dia a dia delas. Eu acho, assim, que é a educação que já vem de casa. Tu ter uma gentileza com uma pessoa mais de idade, ou com deficiente, qualquer pessoa que tu encontre na rua, dá um bom dia, tu vai alegrar o dia da pessoa, né? E você costuma praticar a gentileza também? Sim. É muito bom, né? A gente se sente muito bem daí. Meu, uma gentileza faz com que você dê, primeiramente, um sorriso, né? E você até estranha, às vezes, quando as pessoas são muito gentis e você, o teu humor, sei lá, muda totalmente, você também se torna mais simpático, você também não só se torna agradável, como você transfere essa gentileza para outras pessoas. Sem querer, o teu coração faz com que você queira ser gentil para outras pessoas. Faço, faço questão, porque eu acho que gentileza gera gentileza. Não tem como não gerar essa energia boa para os outros. E você acha que a geração atual está perdendo um pouco disso, ou não? Tá, está perdendo, eu percebo isso, às vezes, até na própria família, às vezes, nós precisamos chamar um pouquinho a atenção, apesar de a gente estar educando, mas parece assim que a vergonha deles é maior. Então, é complicado isso aí, sabe? É um pouco triste, mas tudo bem. A gente vai tocando. Era isso. Valeu? Muito obrigado, tá? Ótimo ponto que ela trouxe, né? Os mais maduros, assim, costumam ser mais gentis e os mais jovens parece que já estão vindo numa outra linha. Como que a gente pode estimular isso? Como pode fazer com que faça sentido para eles a importância de ser gentil? Interessante, né? Eu acredito também que, diante dessa sociedade tão agitada, tão automática, as pessoas pouco se observam o seu comportamento. Então, eu acredito que passar pela auto-observação de como você está lidando com o outro, por exemplo, praticar cortesia em pequenas palavras, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Maíra, quem trabalha no comércio se queixa muito, né? Às vezes o cliente entra na loja, a pessoa não é porque apenas quer vender, mas está lá trabalhando, dá um bom dia e a pessoa nem responde. Como é que lida? O que faz com isso? Para não mudar de humor. Então, eu acho, assim, principalmente você tentar ter empatia para entender o que o outro está passando, né? Observar as emoções que aquela pessoa pode estar sentindo, né? Qual que é a perspectiva dela, né? Por que que ela está agindo daquela forma? Quando a gente fala de empatia, não se trata de se colocar no lugar do outro porque seria impossível, né, isso. Mas tentar enxergar de uma forma mais empática mesmo pelo que a pessoa está passando. Será que ela está passando por alguma dificuldade? Que emoção que ela está sentindo? Por que que ela foi? Por que que ela reagiu daquela forma, né? Legal. Tem mais participações? Vou pedir para a produção colocar. A gente tem mais... Ouvimos mais pessoas nas ruas. E eu queria saber de vocês, como é que é para vocês quando alguém é gentil com vocês? Quando alguém dá bom dia, boa tarde, é educado, você se sente bem? Muito bem. A gente aqui é muito educada. Nós somos venezolanos e a educação de vocês é muito boa para nós. E você também acha os joanvilenses, assim, gentis, são educados com vocês? Ah, todo o tempo. Eles são bons dias, boa tarde. Na verdade, é muito legal aqui. A cidade, a gente também aqui, é muito bom. E como é que é quando alguém é gentil com você? Você fica feliz? Faz bem para você? Deixa o dia mais alegre? Muito alegre. A gente fica muito feliz. Que legal. E é o que a gente quer também, trazer essa reflexão. Oficialmente é dia 13, o Dia da Gentileza, mas todo dia é uma oportunidade ser gentil, né? Ainda que às vezes no começo do dia ou no meio do dia aconteça ali alguma coisa que se dá no trânsito, alguém não deixa você entrar, não deixa você atravessar na faixa de pedestre, como é de direito. É muito desafiador manter a gentileza, né? Sim. E você falou, abordou um ponto importante, porque a gentileza também parte de sermos gentis conosco mesmo, né? E o autocuidado é importantíssimo nesse processo, né? Observar os seus pensamentos, né? Pensamentos negativos, né? Será que aquele pensamento tem alguma evidência, né? Para estar ali? Bom, uma boa noite de sono, né? Como é importante para que você desperte, né? Também com essa disposição de ter empatia, de observar o outro. Então, são vários cuidados que você também precisa ter com você mesmo, né? Para poder transparecer essa gentileza para o outro. Que legal. A gente tem mais uma participação ainda do pessoal da rua. E eu queria saber para você como é que é. Como é que a gentileza está no teu dia? Ela pode mudar o teu dia quando alguém é gentil com você? Com certeza. É muito importante ser gentil e receber gentilezas, né? Gentileza gera gentileza. E você, então, costuma no teu dia de você, é gentil com as pessoas? Sim, eu sou enfermeira, então a gente tem que ser gentil com as pessoas, né? Principalmente com os pacientes que estão em situação de doença, assim, né? Ah, aproveitando, já que você falou que é enfermeira, eu imagino que para o paciente, além do teu trabalho, né? Que você segue, enfim, as regras da enfermagem, a gentileza é uma coisa que nem todo mundo tem, mas que se você aplica, ela pode. Você acha que ela pode mudar o dia daquele paciente, então? Com certeza. É melhor até na doença dele, a recuperação dele, a gentileza é fundamental, assim. É mais importante até que o diagnóstico só daquela doença, é tratar o paciente de uma maneira boa. Gentileza gera gentileza, né? Então, hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas acabam se recluindo mais, assim, mas sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sempre é bem-vindo. E eu queria saber de você, se você aplica também a gentileza no dia a dia, então? Sim, a gente trabalha no comércio, né? Então, a gente acaba ainda tendo que ter mais empatia com o público, mas no dia a dia também é normal isso, a gente já aprende desde a infância, né? Então, isso é uma questão, assim, até parental, então, bem de família já. Muito legal, né? Que acabou reforçando tudo aquilo que você explicou sobre empatia e é um mantra, né? Entre as pessoas que gentileza gera gentileza. Uma frase simples, mas muito verdadeira, né? Sim, com certeza. Nós somos muito influenciados pelo ambiente em que vivemos, né? Então, a partir do momento que você também expressa atos de gentileza, você reforça esse comportamento em você, no outro e por isso esse mantra, né? Obrigada. Maíra, muito obrigada pela sua participação, uma ótima forma de a gente começar a semana incentivando a gentileza. Seja sempre bem-vinda ao ver mais. Obrigada.